Olá, eu sou o Victor Caputti e sou a Arena Tech. A Apple quer acabar com as cédulas de dinheiro. Há pouco mais de um ano, a empresa lançou o Apple Pay. Com o sistema, consumidores pagam compras em estabelecimentos comerciais usando um iPhone ou o Apple Watch, que é o relógio inteligente da empresa. Agora, a Apple está em negociações com grandes bancos americanos para expandir sua atuação em pagamentos. A ideia é criar uma solução para a transferência de dinheiro entre pessoas físicas. Isso seria feito, é claro, usando um app para iPhone. A ideia pode ajudar também profissionais autônomos e pequenos comerciantes. Vale dizer que o PayPal tem um serviço bem parecido, funcionando lá nos Estados Unidos. Uma solução com esse mesmo formato tem feito sucesso na Suécia. Um app criado em parceria entre os cinco maiores bancos do país permite transferência de valores em tempo real, pelo celular. E os suecos compraram essa ideia. Nos últimos seis anos, estima-se que o uso de cédulas de dinheiro caiu entre 40% e 50% no país. Outras empresas de tecnologia também estão entrando nesse mercado aos poucos. Entre elas está a Samsung e o Google. Esse foi o Arena Tech. Um abraço.